Oi, boa tarde, eu sou a Marina, eu trabalho hoje como engenheira de software no Nubank, é aquela pergunta assim, super clichê, todo mundo aqui é cliente ou conhece o Nubank? Olha, muito bom, eu fico feliz que vocês conhecem os produtos. A gente, o principal foco da empresa hoje é o cartão, mas recentemente a gente lançou a Nuconta, que é bom, a conta corrente, que rende 100% do CDI, agora pode mandar salário para lá, fica aí a dica. E também tem o Reward, que é o nosso programa de pontos que está atrelado ao cartão. Bom, a gente usa principalmente Clojure no back-end, a gente tem algumas coisas em escala, mas são mais para a parte de fazer o ETL, para a galera que faz o NAS de dados. E todos os nossos bancos lá, para os micro-serviços, ou são Dynamo ou são Dynamo com Clojure. Então, a gente faz isso porque o Datomic é como se fosse um Git para banco de dados. Então, tu faz uma alteração e quando tu tem um dado e quando tu quer alterar ele, você sempre vai apontar para a versão mais nova, mas tu vai conseguir saber 100% do que tu teve ali a alteração. Então, para o nosso caso, já que a gente tem pessoas que atualizam endereços sempre, e fazem compras no cartão e alteram o nome de... fazem o compro e alteram o nome do Merchan. Então, esse tipo de coisa, para a gente não se preocupar em ter um log com isso, nosso banco de dados já faz isso por padrão e acaba ajudando muito a gente. Bom, aí para fazer as coisas assíncronas, a gente usa o Kafka, que é tipo o SNS, o SQS, no caso da Amazon. E a gente faz também Clojure com o JavaScript, então o nosso back-off é feito em ClojureScript. E a gente usa também o React, a gente tem coisas no blog em React, mas a gente tem a Nuconta hoje 100% feita em React Native e GraphQL. Bom, fico feliz que algumas pessoas já trabalham com micro-serviços, mas isso mais ou menos é a cara de como funciona o Nubank no back-end. Então, você tem um serviço que fala com outro serviço, e o serviço quer falar com outro, quer, por exemplo, fechar a fatura. Se eu vou fechar a fatura, eu não preciso fechar na hora, porque é um batch job que roda todo dia o fechamento de fatura. Então, o serviço faz request para o outro, o outro enfileira, e eu vou dizer, fecha aí a fatura e depois o outro consome, salva no banco, ou então aquele serviço já salva no Dynamo. Então, fez sentido isso? Tá de boa, você tem que entender isso para entender o resto. Ok. Bom. Bom, e para fazer esses serviços, a gente usa uma arquitetura chamada Portes and Adapters, que é, pessoas também chamam de arquitetura hexagonal, aquele onion, alguma coisa que, tipo, você tem camadas para definir como o teu dado vai entrar e vai sair. Então, no nosso caso, o que é uma porta? Seria toda entrada e saída de dados. Então, se eu recebo uma chamada HTTP, eu estou recebendo por uma porta. Se eu estou consumindo ou produzindo alguma coisa para o CAF, que eu tenho outra porta. E se eu estou fazendo coisa no banco de dados também, eu estou fazendo alguma coisa por alguma porta. E isso é o nosso conceito. É quando a gente diz que a gente está alterando alguma coisa. Então, as nossas funções que alteram coisas, que têm side effects, elas são nas portas. Então, quer dizer que eu estou alterando o meu mundo de fora e eu estou fazendo side effects. Então, vamos supor que eu recebi uma requisição HTTP, que eu recebi um dado e eu quero, por exemplo, alterar o limite do cliente. Então, eu vou receber um JSON lá com os dados de... Qual o primeiro ID do cliente e qual o novo limite dele? Então, eu vou receber por uma porta e eu vou passar por um adapter, porque a gente tem dois tipos de dados. A gente tem um tipo de dado que a gente trafega entre os serviços e tem um tipo de dado do serviço interno. Então, no caso... Às vezes, a gente altera nome. Então, você tem um dado que se chama, sei lá, full name, mas o serviço recebe e separa e tem o first name e last name, por exemplo. Fez sentido? Ah, que bom, porque a opção não vai entender. E, bom, aí a gente recebeu o dado, transformou o dado para o que a gente quer ter dentro do serviço e agora a gente tem lógica. Então, eu quero, por exemplo, vamos supor que eu vou alterar o limite, mas eu vou multiplicar ele por três, fazer uma conta, a partir disso, talvez alterar a taxa de juros. Aí eu tenho funçõezinhas lógicas para fazer isso. Aí eu transformo o dado. Aí eu transformo ele de novo para o mundo de fora. Pode ser o datome, pode ser para retornar a HTTP. E pronto, então, resumindo. O dado chega na HTTP, eu transformei ele aqui no meu adapter, fiz alguma coisa lógica e posso retornar para o datome. Então, eu vou transformar. No caso do datome, que é um pouco diferente, porque o tipo de dado datome de serviço sempre é o tipo de dado interno. Mas, enfim. Aí pulei aqui e só vai no datome. Então, a gente tem isso vezes 97 em produção hoje. A gente tem muito, muito serviço em Clojure que é feito dessa maneira. E, bom, para testar isso, a gente, antigamente, tinha essa pirâmide aqui de testes. Então, eu tinha os testes unitários, que é quando você só quer testar aquela função, se tu mandou um dado, transformou e, tipo, a minha função soma quando recebe um e um retorna dois. Esse tipo de teste. E o teste do Postman é o nosso teste de integração, só que tudo é mocado do mundo. Então, se eu dizer que o meu serviço recebe uma requisição, faz alguma coisa e salva no banco. Então, eu vou mentir, dizer que quando você chamar isso, ele vai, quando eu receber uma requisição, eu chamar e vou receber esse tipo de dado. Então, eu posso estar errada, porque eu estou imputando lá os dados que um serviço está retornando, mas pode ser de mentira. E eu estou transformando isso. Então, esse é meio que o nosso teste de integração, só que sem testar de verdade com o mundo real. Então, às vezes acontece. Tu diz, ah, o usuário clicou na tela e ele retornou aqui na servidão mocado e, na verdade, tipo, pode acontecer que o servidor mocado está errado. Isso pode acontecer no nosso Postman também. E a pontinha tem o nosso teste de integração, que são, por exemplo, de não fechar a fatura. Se eu disser que todo dia X, quando eu crio uma mensagem e testo passando por vários serviços, eu consigo realmente fechar uma fatura. Então, esse caso é o teste de Tui. De boa? Alguém não entendeu? Por favor, levanta a mão. Ah, ok. Maravilha, então. Aí, bom, aí a gente tem, até um ano atrás, mais ou menos, essa era a maior parte da nossa pirâmide de testes. E agora a gente tem os testes de contrato, que é nisso que eu vou focar depois. E o que acontece? No Postman, eu digo que eu recebo esse tipo de dado, eu faço alguma coisa com ele e eu retorno ou faço qualquer coisa. Então, o problema do Postman é que eu estou mocando e eu estou dizendo, imaginando que só porque eu vi outro serviço é esse tipo de dado. Então, o teste de contrato, ele está abaixo do Itui, em cima do Postman, porque ele testa de verdade se um serviço, ele, no endpoint de alterar limite, ele está recebendo esse dado. e na função que eu digo que eu estou recebendo o alterar limite, ele está conseguindo receber esse tipo de dado. Tem imagens, aí vocês vão entender melhor. Mas, ele é menos do que o Itui, porque ele não cobre o fluxo em digitalmente de verdade, ele só vê as pontinhas, se elas estão realmente conseguindo se comunicar. Então, assim, eu consigo melhorar tudo. Bom, aí no teste unitário, eu acabo não cobrindo muito as portas, porque eu não quero, tipo, nessa questão das camadas de fora, eu acabo não checando se eles estão no teste unitário, porque eu só quero ver se a minha função que recebe uma coisa é a tornaquela, é isso. Então, eu acabo não cobrindo essa camada de fora, e é mais para chegar comportamento, lógica, muito, muito, muita coisa de lógica, e caso de happy and happy path. Então, se eu quero testar, se eu tenho, sei lá, 10 condicionais e várias possíveis coisas que acontecem, eu testo no teste unitário, até porque é muito mais simples para o serviço testar esse tipo de coisa no teste unitário do que fazer um post, que eu vou ter que sair mocando vários tipos de dados, isso para a gente acaba não sendo tão produtivo. E a validação de esquema, porque, assim, closure por padrão não é tipado. para ajudar a gente a escalar, porque hoje a gente tem mais de 150 pessoas na engenharia, é muito fácil eu mexer no serviço de um time que eu não tenho um contexto, às vezes eu não sei o que está recebendo ali de fato. Então, com o teste unitário, a gente verifica se o meu teste que diz que vai retornar esse tipo de coisa, ele realmente retorna. Então, o teste unitário acaba sendo bom para isso também. E tem a melhor parte que hoje no Nubank a gente usa closure, que é funcional, e a gente tenta fazer tudo funcional até JavaScript. Por isso que o Jaxx faz sentido para a gente. E a vantagem maior do funcional é que quando vai fazer teste unitário, tu não tem, tipo, eu chamei uma função e na real essa função altera um objeto que ela nem recebe por parâmetro e está alterando o estado global, esse tipo de coisa acaba sendo mais fácil para a gente por causa disso. E tem um postman, que é como eu falei, a gente finge que recebe um tipo de dado, altera ele e retorna, mas, pelo menos com o postman, a gente consegue cobrir todas as camadas. Espera aí um minuto. Bom, aí o que acontece no postman? No postman, o postman está dizendo assim, o meu serviço, ele, quando eu chamar o HTTP, ele vai retornar isso e blá, 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 e como a gente não tem side effect, o jeito que a gente consegue alterar isso é com o world. Imagina um hash, um mapa, que você vai colocando coisas nesse mapa e para ele, esse é o seu mundo e você consegue testar coisas assim. é difícil explicar o world, mas a gente consegue controlar, a gente tem um controle de todo o estado da aplicação através de um mapa que a gente vai colocando coisas e sucesso. Acredito que funciona. Aí, bom, aí agora que vem a treta para a gente que é o E2E. Então, no caso do E2E, imagina que eu criei um teste no E2E que ele vai mandar alguma mensagem para cá e para esse outro serviço e o serviço tem que salvar no Dynamo e tem que enfileirar uma coisa e ele mesmo consome essa coisa aí depois ele manda para o serviço que salvou no Datomic. Só o E2E consegue pegar esse tipo de coisa. Só que a gente tem uns poréns muito, muito ruins para o E2E que foram um dos motivos para a gente começar a usar teste de contrato que é a gente só eu acho que falhou. Que a gente só tem uma fila para todos os times. Então, imagina assim. Oi. Está falhando. Não sei. 150 pessoas na engenharia, 20 times, 20 pessoas me engenhando por request toda hora, todo dia. Então, assim, se o meu squad medeou uma coisa entra na fila para rodar o E2E que tem que rodar o E2E de todos os squads porque tem que garantir que todos os outros serviços continuam se comunicando do jeito que era para eles se comunicarem. Aí, o outro squad lá, rewards, medeou uma coisa e entrou na fila. Só que assim, é 40 minutos, meia hora, tipo, imagina cinco pessoas medearam por request ao mesmo tempo de squads diferentes. Então, se por má sorte tu foi o último, então, das 5 vezes 40, tu vai ficar, tipo, lá esperando o código de produção. E isso não é o que a gente quer, porque a gente quer medeou no master, deu 20 minutos, o código tem que estar lá rodando super de banhas. E, bom, a gente está querendo tirar o E2E, a gente não vai tirar o E2E porque ele é útil para criar coisas em staging, mas a gente quer tirar alguns fluxos de E2E, porque não fazem sentido. Então, eu consigo, às vezes, o E2E, pelo menos, para criar coisas em staging, porque o jeito que a gente tem hoje, microserviços e várias coisas, imagina criar um usuário com cartão com fatura fechada, tipo, isso, às vezes, é um pouco chato para a gente, o E2E consegue salvar isso, porque, no lugar de apontar para o E2E, tu aponta para o servidor de staging e roda lá o fluxo do usuário com esse estado, sabe? Então, o E2E acaba conseguindo ajudar a gente nisso. E, o maior problema, assim, tipo, tudo bem você esperar duas horas para chegar em produção, mas, se com o E2E tu não pega tanto bug, não faz muito sentido eu esperar duas horas ou conseguir melhorar e esperar 40 minutos pegar mais bugs. Então, fora que, assim, tem o outro rolê de E2E, que é tu ter que fazer os testes do E2E. Eu cheguei lá, meio que, o meu time já não estava precisando fazer isso, então, eu só mantive, não precisei criar, mas, é um pouco chato também, e isso acaba atrapalhando. Aí, bom, aí tem alguns artigos na internet, tipo, esse aqui no blog do Google, que ele diz, diga não, há mais, está falhando a impressão minha. Ah, tá, tudo bem. É, é, tá, tudo bem. Bom, então, assim, o Google diz que você não vai fazer testes de end-to-end, é difícil de manter, é flake, vai demorar para caramba, e é esse tipo de coisa que a gente começou a pesquisar e viu, tipo, ah, ok, não faz muito sentido. aí tem um blog, isso aqui é do Martin Flauer, que ele fala sobre testes de contrato, e essa está sendo meio que a solução dos nossos problemas hoje. Aí, o que que acontece? A gente tem tipos, certo? A gente tem tipos, a gente tipo closure, e tudo, todas as coisas que a gente faz, que são para o mundo de fora, a gente diz, tem dúvida? Tudo bem, desculpa. É, toda a coisa que a gente faz para o mundo de fora, a gente diz, se eu produzir uma mensagem para o Kafka, eu estou produzindo uma mensagem que tem esse tipo de dado. Se eu estou mandando a requisição, eu estou mandando a requisição que a resposta é esse tipo de dado, e o que ele vai receber na requisição é esse tipo de dado. Aí, com o teste de contrato, como a gente já fazia isso, a gente agora diz, por exemplo, que o serviço, ele produz uma mensagem, vamos supor, no caso da Nuconta. Ele produz uma mensagem que tem o ID, o branch seria a agência, e o number é o número da conta. Então, ele produz, sei lá, transferência de dinheiro, que você não precisa processar na hora. Você tem que dizer, está tudo certo aqui a tua ação, mas você não precisa processar de verdade na hora, porque se der alguma merda, é culpa nossa, se a gente falhou que o cliente já tem dinheiro. e a gente não precisa fazer a transferência na mesma hora, tipo, no mesmo milissegundo. A gente pode esperar um pouco e fazer isso depois. A gente pode usar o Kafka para isso, que ele faz assíncrono, e aí ele tem esse tipo de dado. Aí ele faz a mensagem para o Kafka, então, eu produzo uma mensagem que tem o ID do cliente, o agência, o número da conta, e vamos supor, que nesse caso, a transferência, eu tenho o valor, e a conta de destino. Aí ele produz a mensagem para o Kafka, e o serviço, aqui pode ser o mesmo serviço, pode ser outro serviço, pode ser qualquer coisa. Ele vai, eu vou definir qual que é o tipo de dado que esse outro serviço, ele vai consumir. Então, no caso aqui, eu tenho também o status, aqui a gente sempre diz também se as que são required ou não, então, você pode ter um tipo de dado que você pode produzir, ou um tipo de dado que tipo, tanto faz se eu quero consumir isso ou não. Então, vamos supor aqui que eu preciso do status, e desse tipo de dado. Então, é meio que assim, aí o que o teste faz? Ele vai rodar no serviço, e vai ver, esse serviço que produz essa mensagem, com esse tipo de dado, que manda para esse mesmo tópico do Kafka, que eles consomem, é o mesmo que eles, tipo, a informação é a mesma que a gente está mandando, está recebendo, e isso ajuda porque, por exemplo, eu faço uma alteração no meu serviço, e adiciono um campo novo que ele é required. Então, todo mundo que vai consumindo esse tópico, vai mandar mensagem para cá, tem que mandar esse campo. Então, se eu tentar, ninguém mais alterou, só o meu serviço está com isso, ninguém mais no sentido, as pessoas que trabalham com esse serviço, não, não, os serviços que conversam com esse serviço, não foram alterados. Ok? Ah, bom. É, aí o que acontece, eu adicionei lá uma chave que é required, eita, aí eu adicionei lá uma chave que é required, aí quando eu rodar lá o teste de contrato, ele vai quebrar, ele vai rodar o teste de contrato e vai dizer, ó, tu não pode subir esse tipo de alteração, porque quando tu subir, alguém mandar, fizer esse tipo de aquisição, tem um campo a mais que não está sendo, não foi declarado nos outros. Então, isso para a gente lá desenvolvedor, o que foi que eu fiz? Eu adicionei um campo que só quebrou, tipo, eu não precisei nem criar um caso de teste para isso, eu só declarei que o meu serviço, ele produz ou consome esse tipo de dados e sucesso. Então, acaba sendo muito, muito mais simples para a gente, como desenvolvedor, trabalhar com isso e escalar também. Aí, no caso de uma requisição, no caso de requisição, a gente tem quatro coisas, a gente tem o esquema, tem o tipo de dado que tu manda, tem o tipo de dado que o serviço recebe, tem o tipo, aqui no caso, você manda, o serviço recebe, o serviço retorna e o outro serviço espera que seja retornado. Então, a gente tem sempre esse tipo de dado, então, eu vou dizer, ah, eu estou mandando, o caso que eu coloquei é se eu quero alterar os, a taxa de juros do usuário. Então, vamos supor que a gente está super legal e todo mundo agora vai ter 1% de juros rotativo ao mês. então, eu vou dizer, ó, o serviço aqui, ele, que alguém lá colocou no serviço tem que mandar agora para todos os outros serviços, aí ele vai dizer, ah, esse usuário agora tem 1% de juros, aí ele vai fazer um put para esse serviço, esse serviço, ele pode consumir o ID do usuário, a taxa de juros de Revolving e a taxa de financiamento, ele pode, obrigatoriamente, receber os dois, pode não receber, ele vai retornar, ele vai dizer, ah, no caso de 200, eu criei aqui, talvez no caso do post eu posso ter criado e retornei o ID, agora esse usuário tem essa taxa de juros, esse serviço de financiamento, aí esse tem que esperar ser o mesmo tipo de dado, de boas? Muito bom. Aí, bom, isso é bom para a gente, ah, o tempo saiu dali, eu não sei quanto tempo falta, quanto? 18, atibus. Aí, nos casos aqui, então, fez agora sentido, por que contrato? Porque eu estou dizendo, ó, quando eu quero fazer esse tipo de ação, eu estou te fornecendo esse tipo de dado, e quando você quer receber esse tipo de coisa, está realmente batendo esse tipo de dado? Então, isso ajuda. Aí, como que esses testes rodam? Quando a gente sobe, diz, ah, me agir aqui no master, super alterei tudo e vou quebrar, talvez não, espero que não, ele gera os exemplos de dados de acordo com o que você declarou. Então, se eu digo que eu tenho, vamos supor aqui que os dois campos são obrigatórios. Então, eu vou gerar um exemplo com o Customer ID Revolving Populados, vou ver se ele realmente, vou tentar mandar para esse serviço e vou ver se ele consegue acertar esse tipo de dado. Então, se vamos supor que aqui, eu digo que no meu serviço, ele pode não produzir a taxa de juros. Então, em algum teste, ele vai mudar esse campo vazio, em outro serviço, ele tem que receber a taxa de juros. Então, quando eu fizer esse teste e tentar bater os dois, vai quebrar, vai dizer, ó, eu gerei aqui um exemplo que não tem taxa de juros e o serviço espera que eu receba. Aí, quebrou e do ajeito e tudo sucesso. Aí, para gerenciar isso, a gente gera uma imagem docker do serviço, toda vez que um build passa, a gente gera uma imagem, coloca no um lugar que tem imagem docker e toda vez que eu tenho um serviço que eu digo, por exemplo, o serviço de cartão de crédito vai falar com rewards e no serviço eu digo isso, aí, toda vez que rodar o build de cartão de crédito, baixa a imagem de rewards e vê se os endpoints estão batendo. Aí, bom, isso é bom também que a gente hoje tem esse ICD, então, abrir um pull request. Tu vai, vai sempre rodar teste, ver se está passando, mergir o pull request vai gerar, vai ver se os testes estão passando e eles vão para a produção. Então, a gente consegue trabalhar bem com continuous delivery e, é bom, aí é a pipeline, como é que fica isso na nossa pipeline de, a gente usa o Goal lá, que é da TW, mas tem um jank, isso é uma coisa, jank, circuncia, esse tipo de coisa. Então, ele faz o build, roda os testes no E2E, que é o que demora para caramba, e depois ele faz stage ou faz prod, às vezes a gente faz direto, às vezes não passa por stage, mas, normalmente, as coisas passam por stage. e sem os serviços que a gente não tem o E2E, a gente tem um passo a menos. Então, se o meu squad não tem nenhum serviço que usa o E2E, toda vez que eu fizer mergir no pull request, ele vai rodar build, vai mandar para stage, vai mandar para a produção, tipo, magicamente, as coisas estão lá. Aí, bom, na parte de build, a gente roda os testes unitários, a gente vê se o postman está passando também, roda os testes de contrato, e se tudo passou, tudo de boas, a gente gera a imagem do Docker. Aí, bom, tudo de sucesso. Aí, tem alguns parêns agora, que eu espero que vocês não peguem muito bugs do Nubank, mas a gente não tem QA, então, tudo isso que acontece é porque a gente quer automatizar o jeito que a gente faz teste, e, assim, com o tempo não escala se a gente não tiver as coisas automatizadas. Então, imagina, sei lá, só de fluxo de cartão, ou fluxo de rewards, fluxo de no conta, o fluxo de, assim, não escala. Então, a gente, hoje, a gente tenta sempre lançar as features internamente, ver se está funcionando, deixa o tempinho interno, e, depois, a gente consegue lançar para fora. Só que a gente nunca lança para fora 100%, até porque, tipo, a galera fica, ah, porque feature, whatever, não está 100% ainda, porque a gente não pode lançar 100%, porque isso vai afetar quase 5 milhões de pessoas. Então, a gente lança a propostagem da base, ah, a galera testou, está de boas. A gente acha que se a gente aumentar o rollout e der mais pessoas, as pessoas vão conseguir usar e não vai dar bugs. ok. Aí a gente aumenta até 100%. Então, agora vocês entendem por que coisa tal não está disponível. Aí, bom, rollout e staging. O ambiente do staging hoje é muito mais para mobile, porque não faz sentido você tentar testar o mobile, alguma coisa feature no mobile, e subir o ambiente na tua máquina, porque qualquer coisa que a gente faz envolve 3, 4 serviços facilmente. Então, geralmente, a gente aponta as coisas para staging, e a galera de mobile consegue testar. E a gente testa coisa de serviço também, tipo, ah, estou desenvolvendo a feature aqui, subir o staging, realmente está de boas e tudo sucesso. Bom, é isso, galera. É, obrigada. Temos vagas. E, dúvidas. Eu tenho 13 minutos e 14 segundos. Tem uma mão ali levantada. Ô, William. tem um microfone aqui. Tem, aproveita 13 minutos e um segundo. Som. Está funcionando. Cadê a mão? Olá. Olá. Eu queria saber, quando a gente está trabalhando com APIs e tal, a gente normalmente usa, sei lá, Swagger para documentar todas as saídas que você tem, as respostas da API e tal, e aí você consegue fazer, além de documentar, você consegue fazer testes mais consistentes e tal, porque você sabe que a API está voltando com Swagger ou qualquer outra ferramenta de documentação. Com essa parte de contratos, assim, como vocês documentam as entradas e saídas com o PubSub, por exemplo, o Kafka, né? Que, tipo, sei lá, você sabe que você desenvolveu o Consumer, desenvolveu o Producer, mas, sei lá, como que é a documentação desse CDC? É que eu não conheço mesmo esse de contratos, eu nunca fiz, então, tipo, é muito novo para mim, assim, as documentações. O que acontece é que, assim, a melhor parte é que todos os serviços seguem a mesma arquitetura, então, tu sempre vai ter, tipo, lá, geralmente tem um arquivo Producer, um arquivo Consumer, na parte de HTTP, a gente tem um arquivo de Service, e nesses arquivos, no caso do Kafka, vamos supor que eu quero saber, eu estou trabalhando agora com um serviço de transferência dando conta, e eu preciso dessa qualquer coisa eu faço a transferência para a não conta, então, o que a gente faz normalmente, pelo menos o que eu faço, tem uma galera aqui, vocês podem perguntar para eles depois se eles fazem diferente, mas, o que normalmente eu faço é olhar no serviço que eu quero mandar a mensagem, olho lá, que no Consumer ele vai dizer, ó, quando eu recebo, eu recebo esse tipo de dado, e se eu retorno alguma coisa, tipo, no caso do HTTP, eu retorno esse, então, como a gente tem tudo bem definido, é fácil de certa forma tu conseguir mexer em um serviço de outro time e saber onde é que estamos, porque está tudo declarado. Entendi, obrigado, muito obrigado. Tem outra mão ali, duas mãos. Esse aqui está mais perto, hein? Eita. Boa tarde. Olá. Eu queria saber qual foi o principal motivador para vocês escolherem o Clojure. Clojure é... Primeiro, a gente trabalha com serviços financeiros e são dados que a gente não pode... É... Tá. Clojure é imutável, certo? Progresso é... Não é imutável de verdade, porque tem estruturas mutáveis que podem alterá-las, mas não tem estado global. Tem estado global? Não. Ah, eu perguntei aqui para os universitários, eles disseram que não. Então, vai confiar que eu passo informação falsa, não tem, está tudo certo. é... Então, assim, a gente... As coisas para a gente são de certa forma mais previsíveis, porque a gente sabe que as coisas são funcionais, então, se eu fizer alguma coisa numa função, ela nunca vai alterar nada que ponteja dentro do escopo dela. E tem a questão do eitômico também, porque a gente hoje tem muito audit de muita coisa, então, não é impossível, mas é muito, muito, muito difícil você fazer alguma coisa, alterar o registro do banco de dados, alterar o de baixo. Tipo, a gente, toda vez que a gente, sei lá, a gente tem algumas coisas, tem alguns serviços novos que não estão em produção ainda, a gente, às vezes, ou algumas coisas, eu falei, véi, tipo, não vai apagar isso, apaga logo o banco todo, porque apagar um registro só no banco é muito chato, e a gente, tipo, sempre tem preguiça de fazer isso. E, então, ajuda a gente, porque é imutável, no sentido, a gente sempre tem alteração das coisas. No Git, a gente não consegue, ah, esse arquivo daqui foi alterado nesse commit há 10 anos, e dois dias antes uma pessoa alterou. O Datomic funciona bem assim, então, a gente consegue ter essa gestão de dados, tipo, eu já tabelhei empresa que usa Postgres, mas para tu manter um histórico das coisas, tinha a tabela, tipo, endereços e o endereço history. Aí tu salvava uma coisa no endereço, salvava o novo, o antigo endereço history, e conseguia apontar assim. Isso a gente tem que sem precisar fazer nada. Aí ajuda muito. Obrigado. Tem oito minutos ainda. Tem duas mãos. Quem perguntar muito ganha vaga? É isso? Não, tem, tem, sou.nu barra vagas nu. Tem a galera do Nubank aqui, então, se quiserem saber como é trabalhar lá, troca ideia com nós. Tem vaga para front, para back, para systems engineer, data science, muitas coisas. Show. Deixa eu te perguntar, vocês hoje optaram por fazer, sou eu, vocês hoje optaram por fazer teste só de contrato, certo? Em alguns casos, tiraram o teste end-to-end, mas como que vocês garantem no sentido de que, ok, o contrato não mudou, porém uma lógica dentro daquela estrutura, ela foi alterada. Você tem alguma forma de você testar e garantir que aquilo foi alterado e não quebrou nada? Ou uma lógica muito complexa, onde você faz uma divisão por alguma coisa, ou um cálculo muito louco, só que a entrada continua a mesma, porém, esse cálculo, ele foi alterado. Sem o teste de integração ou um teste unitário específico, você acaba não pegando essa estrutura. Ou vocês, com o teste de contrato, vocês conseguem pegar essas estruturas, essas mudanças? É, tem, aí tem duas coisas. A gente, no teste de contrato, a gente pode ter um esquema mais restrito. então, por exemplo, eu só posso receber valores não negativos ou valores positivos sem o zero. Então, a gente pode ter esse tipo de restrição e a gente usa teste unitário para isso. Então, assim, é meio que, a gente tem a cultura de teste no Dupinque hoje, isso é muito bom, porque, às vezes, não acontece, tipo, a teste dessa função aqui porque você não está testando direito. a gente normalmente sempre faz Fit Nova, faz tudo com testes. Então, meio que, eu quebrei sem querer, tipo, às vezes, alguma coisa muito, tipo, a gente já fez full table scan em um serviço e as coisas caíram, mas isso não dá para testar. E, é umas coisas mais assim, mas geralmente o teste unitário e o Postman também ajudam muito com isso. E quando você diz Postman, o Postman que você roda é teste manual que vocês fazem rodando o Postman ou ele roda automaticamente, vocês criaram um teste case dentro do próprio Postman para rodar e ele roda dentro do CI, é isso? É, quando eu falo Postman não é o Postman do Google Chrome, o Postman é uma ferramenta que a gente usa que faz teste de integração. Então, no Postman, era para ter feito exemplo, mas, no Postman é, tipo, vamos supor que eu recebi a requisição de alterar o limite. se eu receber esses dados, eu tenho que chamar, assim, eu não tenho que salvar no banco, eu tenho que chamar, salvar no banco com esse tipo de dado e para a gente isso usa o road. Então, vamos supor que eu salvei uma coisa no banco. Então, eu vou, na real, colocar lá uma key nova no meu mapa de road e dizer, no Datomic o usuário recebeu isso. Então, a gente usa o Postman para fazer esse tipo de teste de integração. Tenha mais uma mão, ali. Tem 5 minutos e 17, então, está de boa. É legal essa questão dos testes, porque realmente a Nubank cobra teste unitário, eu fiz a entrevista lá e não passei por isso. Tudo bem? Boa tarde. Eu posso estar falando uma besteira, mas eu não sei qual versionamento vocês usam, como vocês publicam, mas no caso, como roda isso em 95 máquinas que você disse? Não, 97 serviços. Serviços. Aí você tem 96... É porque eu vi uma conta no canal da gente, mas tem 4 meses isso. Tá, ó, ele sabe, ele trabalha com serviços diretamente na plataforma. Eu falei plataforma. Então, assim, é 170 vezes 6 chards, vezes cada chard. Eu sei que o CCA no S0 tem 16, então, imagina assim, só o serviço de cartão que o limite ele tem 16 no S0. Vamos botar uns 2 no resto, então 16 com 10, 26 só um serviço. Então, é tipo, é 170 vezes muito. Bom, então, nesse caso, não seria uma opção usar, por exemplo, alguma linguagem funcional de tipagem forte que seja um pouco preguiçosa para rodar o serviço em si? É, a gente tipo o closure, então, no nosso caso, a gente consegue ter tipagem forte no sentido, você nunca vai conseguir chamar a função, até irrita pra caralho, às vezes, quando tu tenta fazer um teste unitário que tu precisa, por exemplo, de um usuário. A gente tem, no modelo de usuário, a gente tem muita informação. E se, vamos supor que todas são obrigatórias, eu digo que tem uma função que recebe o usuário e faz alguma coisa e retorna ele, sei lá, com o CPF formatado. Assim, a gente não usaria o usuário todo pra isso, mas, enfim. se eu, por exemplo, não mandar alguma chave nesse esquema ou algum atributo que está faltando ou algum atributo do tipo errado, a gente consegue pegar esse tempo de, não de computação, mas o tempo de rodar os testes. Então, a gente forçou o Clojure a ser tipado. Entendi. Obrigado. Tem uma enquete aqui. Tem mais alguém? Dúvidas? Próxima pergunta. Aqui. Mas eu queria saber o que está integrado junto desse sistema, qual plataforma que vocês usam, se vocês usam. Ele queria saber um pouquinho mais profundamente como que vocês fazem para fazer esse controle todo dessas informações. Isso é o Cisneiros. Ele cuida desse tipo de pato. Mas eu não entendi direito a pergunta. Se eu entendi direito é o Cisneiros. Fala do começo, por favor. Então, você me mostrou os slides. Tem diversas informações, bastante palavras. Eu não entendi bem algumas palavras, mas eu queria que você me resumisse qual plataforma, qual sistema que vocês usam para cruzar esses dados, para fazer essa informação, tem alguma plataforma específica? Como que é isso? como roda a segurança da informação? Ah, tá. A gente tem... Se eu entendi direito. A gente usa tudo... Estamos começando a usar Kubernetes, mas sem isso a gente está só no Docker. Balança a cabeça, Cisneiros. Então, ele que cuida disso. E... Para a segurança da informação, de fato, a gente tem um time que a função deles é hackear a gente. Então... É... Tem que ter alguém fazer isso dentro de casa, senão os outros vão fazer. Mas... É... A gente está usando tudo com Docker e a gente tem algumas coisas de... Firewall. Eu estou chutando. TLS Muto. Sim, a gente fez um churrasco. Como era isso? A gente usa TLS Muto hoje. Boa, Cisnei. É. É, acho que é isso. Tem mais uma mão. Eu tenho 53 segundos. Vai, William! Se eu cair, vai ser engraçado. Pergunta rápida. Vocês têm alguma coisa que facilita os testes e tudo mais? Ou isso é, tipo, é só uma forma, tipo, sei lá, é um pattern e vocês fazem os testes na mão, assim? Ah! Que eu não sei se eu perdi isso, mas acho que você não falou de nenhuma ferramenta, nada. Caralho! Só a ideia, sabe? Faltou isso. Muito bom! Só fala o nome e eu pesquiso. Não, não tem nome, porque é a gente que está desenvolvendo. Ah, é interno. É, faltou isso. Foi mal, galera. O que acontece? É, o que acontece? É open source? A gente tem um time... Não, não é no teste, mas a gente faz. A gente tem o Nuvegator, Nubernet, Nu... Nuvem! Tem o Nuvem, não. Aí, tá. O que acontece? Caralho! Muito bom perguntar isso. Falta isso. Eu vou adicionar os slides. É... A ferramenta que a gente usa, a gente que está desenvolvendo, então, a gente tem hoje... A parte legal do Nuvem, é que a gente consegue construir nossas próprias soluções. É assim que a gente conseguiu, por exemplo, usar Datomic, e o Datomic tinha vários bugs que a gente... Problems de probabilidade, tipo de coisa. A gente acabou resolvendo, porque a gente tem time só focado em fazer esse tipo de coisa. Aí, a biblioteca, a biblioteca que a gente usa para fazer tipo de contrato, para fazer... Ah! Para fazer teste de contrato em Clojure, é o Sashin, que é esquema... alguma coisa. Mas Sashin é o nome de cerveja também. Você não vai conseguir achar isso na internet, porque é só nosso, e a gente está falando muito ainda. Mas... Bom, é isso. A gente que está fazendo em house, e... É... Mas é Clojure também, então... Mais alguma dúvida? Eu tenho zero segundos. Aplausos